Eu levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tuscanejará. Eis que não tuscanejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal e Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.